Uma mulher foi presa no nosso estado pelos crimes de lesão corporal graves e maus tratos. As vítimas são os filhos dela, um de 4 anos e outro de apenas 1 ano e 10 meses de idade. Gente, essa mulher não pode ser chamada de mãe, podemos assim dizer. A Marina Cacheta comigo, trazendo aí os detalhes dessa ocorrência. Marina, como é que é isso? Tenta explicar pra gente. Pois é, Júnior, isso aconteceu em Divinópolis. A prisão foi feita pela polícia civil. Essa mulher de 23 anos, segundo o próprio delegado responsável pelas investigações, ela teria consumido uma quantidade absurda de drogas e de álcool, então ela ficou desacordada. E os dois filhos, um bebê de 1 ano e 10 meses e uma outra criança de 4 anos, ficaram sem a supervisão, sem a observação de absolutamente ninguém. Então, durante esse período, o garotinho de 4 anos ali, claro, não tem discernimento pra saber o que pode e o que não pode, foi lá e acabou comendo ali aquelas pastilhazinhas veneno de rato, que tem várias substâncias químicas nocivas à saúde. Então, esse garotinho começou a passar mal, viu, Júnior? Inclusive, teve paradas cardiorrespiratórias. Esse garoto foi socorrido, foi levado pra um hospital. Lá, quando eles perceberam que ele ia precisar de um atendimento um pouco mais complexo, ele foi transferido pra unidade de terapia intensiva, UTI, onde ele está, o estado dele é estável, mas ele vai continuar internado ainda por uns dias até que se recupere e é isso que a gente torce pra que aconteça, né, Júnior? Agora, essa mulher não é a primeira vez, porque segundo o que a Polícia Civil apurou, ela tem várias e várias e várias denúncias no Conselho Tutelar por vários tipos de situações. Abandono de incapaz, maus tratos, negligência, daí pra cima, viu, Júnior? Então, o que as autoridades fizeram? Conseguiram identificar o pai dessas crianças, que mostrou interesse em assumir a guarda dessas crianças, desses filhos, a guarda unilateral dessas crianças a princípio. Vão ser entregues ao pai que mora em outra cidade. E a mulher está presa e continua à disposição da Justiça, Júnior. Tá certo, Marília, obrigado aí pelas informações. Tem que tomar providências, né, gente? E a nossa preocupação, claro, com essas crianças que, infelizmente, vão vivendo nesse ambiente contaminado, vão vivendo, sofrendo esse tipo de coisa. A Polícia Civil vai investigar, mas a família também tem que chegar junto pra ajudar a resolver isso daí.